Olá pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre 5 motivos pra ter o Magaporns Antes de começar o vídeo também eu queria pedir pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal, deixarem seu gostei e fazerem algum comentário, isso é muito importante são coisas simples, bem básicas pra você fazer, se você tiver alguma dúvida, por exemplo é muito importante deixar esse comentário porque o youtuber avalia a condição, a qualidade do conteúdo a importância desse vídeo pela quantidade de pessoas que estão reagindo a ele então se você puder deixar o seu gostei e se inscrever principalmente é muito importante e pra deixar de enrolação, vamos começar logo esse vídeo Eles não são muito caros a primeira característica que eu selecionei pra falar aqui foi a questão do preço muitas pessoas logo quando tentam ou desejam ter Magaporns focam logo no investimento que elas vão dedicar pra esse animal eu posso dizer que em comparação a outros psittacídeos como araras, marianinhas psittacídeos nacionais, como papagás se você for comprar legalmente com toda a legislação corretamente como deve ser eles vão ser animais bem mais caros enquanto os Agaporns se você for comprar legalmente vão ter um preço menor e consequentemente o valor de manutenção também menor porque você pensa também na questão do preço não só no preço animal mas sim a manutenção e as condições pra ter que manter ele, né? a questão também de veterinário tudo isso é muito importante os Agaporns são aves muito inteligentes os Agaporns como qualquer psittacídeo são aves que tem muita inteligência eles conseguem estabelecer relações sociais e a sua vida na natureza depende muito disso os Agaporns em especial tem a característica de serem animais super sociáveis e muito interativos eles possuem também essa característica especial de serem consideradas inseparáveis pássaros do amor porque eles formam um casal pra vida inteira então isso também tem bastante contribuição no seu contato com ele isso é muito legal porque crianças todo mundo que tá na casa vai conseguir interagir sem ter muitos problemas diferente de outras aves que podem até mais educar dependendo da reação delas, né? então assim se você tem um animal em casa ele já tá almoçado você já consegue ter esse contato você é certeza de ter muita diversão muitas coisas engraçadas que ele vai fazer e muita interação não são muito barulhinhos os Agapornis tem como qualquer ave de fazer o seu canto de sua vocalização entretanto eles não são reconhecidos pelo barulho como araras, papagaios e outros psittacídeos geralmente fazem são psittacídeos maiores então até o volume que eles cantam que eles vocalizam é muito alto também já os Agapornis são pequenos então eles não tem muito essa característica e assim pra eles fazerem muito barulho seria a partir de 3 ou 4 animais se você tiver em casa e isso aconteceria porque eles entram em competição e querem cantar um mais alto do que o outro então assim se você só tem um ou dois Agapornis em casa eles são bem tranquilos você pode ter em apartamento e não vai incomodar a vizinha você não vai ter problema nenhum nesse sentido eles são fáceis de almoçar os Agapornis tem a característica de serem relativamente mais fáceis de almoçar do que os psittacídeos e aves com relativamente o mesmo porte os que eu consigo traçar um paralelo mais próximo são os periquitos australianos e as calopricitas a gente pode fazer também um vídeo depois se vocês quiserem comparando melhor as características da personalidade de cada animal mas falando dos Agapornis a gente tem o seguinte eles são bem fáceis bem mais fáceis de almoçar principalmente a espécie rosaicólis tem essa característica mais proeminente do que as outras espécies você consegue ter Agapornis de outras espécies como Fischer, Personata que são os mais comuns amansados mais facilmente também porém eles não são tão fáceis quanto o Agapornis rosaicólis então eles são eles tem essa característica periquitos australianos eles são mais ariscos e as calopricitas elas também são fáceis de almoçar mas também já são aves um pouco maiores então entre os pequenos o Agapornis é um dos mais fáceis de almoçar eles não demandam muito escuridado por fim eu também deixei outra dúvida é bastante comum pra quem tá querendo comprar um Agapornis que é a questão dos cuidados de você ter facilidade em tratar desses animais pra ser direto os Agapornis precisam de exercício e alimentação correto isso faz com que eles tenham uma saúde muito boa se você souber lidar com esses dois principais conselhos então assim você tendo uma alimentação correta e um exercício físico eles têm uma saúde muito boa já e isso significa que você não precisa gastar muito até as alimentações mais caras não são muito proibitivas e você vai conseguir manter o animal gastando 20 reais 30 reais no máximo por mês então em comparação a outros pés eles são realmente bem mais baratos de se manter e não demandam muitos cuidados eles conseguem se virar sozinhos você limpando a gaiola deixando um ambiente com tranquilidade e alimentação disponível eles ficam super bem então eles não tem muita dificuldade nesse sentido bom gente eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo foi mais curto mas com a intenção de informar o máximo de pessoas possível então se você puder deixar aquelas avaliações para que o YouTube recomende a novas pessoas é muito importante vou ficando por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau tchau